Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Tenho uma breve reflexão para o seu coração. O que você responderia se Deus aparecesse para você e te perguntasse? Pede-me, o que queres que eu te faça? O que você responderia? Pois na Bíblia vai nos dizer em Jeremias, no capítulo 33, 3. Clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Porque na Bíblia nos diz que você pode pedir o que você quiser e o Senhor vai te conceder. Só que para a bênção vir nas suas mãos, você tem que ter a motivação correta. Porque no capítulo de número 1, versículo 5, em Tiago, nos diz assim. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Então, se você está em meio dúvidas, as situações no dia a dia realmente é difícil, decisões que nós devemos tomar. Mas peça a Deus a sabedoria que Ele vai te dar. E a resposta dessa motivação correta, nós podemos aprender com Salomão. Porque na Bíblia nos diz, em 2 Crônicas, no capítulo 1, versículo 10, ele responde assim. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para eu conduzir este povo. Salomão, ele não pediu riquezas para Deus, ele não pediu longilidade de vida. E Deus respondeu para Salomão. Pois, o desejo do seu coração não me pediu riquezas, mas a sabedoria e conhecimento são dados a ti. E o Senhor falou para Salomão assim, portanto, te darei a sabedoria e também as riquezas. Porque quando você tem a motivação correta, o Senhor vai te dar aquilo que você pediu e muito mais. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir. Porque na Bíblia nos diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E o Senhor acrescentou na Bíblia de Salomão. Deus disse assim, olha, eu vou te dar bens, honras e nenhum outro rei antes e nem depois de ti haverá outro igual. Porque Salomão teve a motivação correta. Então, tenha a motivação correta para você pedir a Deus. E Ele vai conceder, sim, o desejo do seu coração. Amém? Pense nisso, porque a motivação certa, a vitória, está nas suas mãos. Basta agimos corretamente. Que Deus abençoe a sua vida.